Quais foram as ações que começaram na tua empresa, na Luma, pra você conseguir ficar mais tempo com a tua família? Eu falo que é cultura, liderança e gestão. Mas pela prática, primeiro eu fiz gestão. Fui cuidar da gestão. Vamos cuidar da gestão dessa empresa. Criar indicador, meta. Desenhar processos pra todo mundo. Avaliação semanal, mensal. Hoje a gente faz semanal. No começo a gente fazia mensal. Reunião mensal de resultados. Então você trabalha todos os pontos da gestão do negócio. Quando você tá trabalhando de gestão, fica evidente que sem liderança, gestão não funciona. Liderança é uma transformação pessoal. No fim das contas, se eu tivesse que resumir, é isso daí. Porque liderança você tem... Lida com gente. Você tem que inspirar essas pessoas, né? Você tem que conversar com essas pessoas. Tem coisa que funciona, não funciona. Você tem que recrutar, tem que demitir, tem que fazer avaliação. Tem que ter conversas difíceis. E aí depois as coisas não estão funcionando. Eu entendi o lance da cultura organizacional. E aí a cultura é determinante pra muitas pessoas. O que é cultura organizacional, né? É o jeitão que a empresa funciona. Só que esse jeitão pode ser um jeito que acontece ao acaso, né? Ou pode ser alguma coisa intencional. E aí você trabalhar a cultura organizacional, você trabalhar de maneira intencional pra criar qual o jeito que essa empresa funciona que vai diferenciar ela das demais. E mais do que isso, né? Pra essa empresa funcionar desse jeito, tem que ter as pessoas certas, que se adequadas àquela cultura. Porque senão não funciona. Daí surgiram os três pilares da empresa autogerenciável, né? Uma empresa que funciona sem depender 100% do dono, os três pilares saíram disso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL